Vamos de boas notícias. Vamos. Vamos, Bela, você tá de acordo numa... Eu tô, né? Aqui na paleta de cores do Mulheres hoje. Como é que foi sexta-feira passada? Ah, foi uma delícia. Você descansou bem? Descansei, fiz um negócio no olho. Ficou linda? Muito obrigada. E eu me diverti muito por aqui. Muito obrigada pela confiança. Imagina, obrigada você por me permitir essa folga. Ah, eu passei muito bem, comi bem, me diverti. Foi uma delícia. Que bom. Todo mundo ficou feliz. Foi, foi ótimo. E hoje eu trouxe uma entrevista, Rê, muito interessante com uma mulher que tem uma doença crônica e ela optou por ser maior que a doença. Então, ao invés dela reclamar da condição que tem, ela decidiu conscientizar as pessoas da importância de doar sangue. É bem bonita a história. Vamos conferir? Vamos. Para sobreviver, a Valéria precisa, desde criança, receber transfusões de sangue frequentemente. Afinal, ela tem uma doença rara e sem cura. Ao invés de se revoltar com essa condição, ela decidiu compartilhar a sua rotina com muito humor pelas redes sociais e aproveitou para incentivar a doação de sangue. E ela está aqui para contar para a gente a sua história. Valéria, eu assisti os seus vídeos nas redes sociais. Gostei muito de ver a sua rotina recheada de bom humor. E eu queria que você contasse para a gente qual é a doença que você tem desde criança. Eu nasci com uma anemia genética chamada talassemia major. É uma alteração no cromossomo. A minha medula óssea, ela produz a célula sanguínea de forma incorreta. Uma célula sanguínea normal, ela depois que cai na nossa corrente sanguínea, ela tem que durar 120 dias e ela é perfeitinha, né? E no meu caso, a minha medula óssea, ela produz essa célula com pouca hemoglobina. E essa hemoglobina, ela é responsável por transportar o oxigênio no nosso organismo, né? E também por dar pigmentação vermelha no nosso sangue. E no meu caso, ela produz com pouca. Então, eu preciso receber sangue. Então, eu cresci com isso. Para mim, isso sempre foi algo tão normal. Assim como ter que tomar banho, escovar os dentes. E em que momento você decidiu compartilhar essa rotina pelas redes sociais? Na verdade, é assim. Essa questão... Eu sempre comentei com os meus amigos, com as pessoas ao redor. Mas depois que eu entrei numa certa idade, na adolescência, comecei a sofrer um pouco de bullying. E eu passei a esconder a talassemia das outras pessoas. Só que realmente que era muito próxima a mim, que sabia que eu tinha talassemia, que eu recebo sangue. E há uns três anos atrás, mais ou menos, eu fui convidada para falar sobre doação de sangue ao lado do meu hematologista. E naquele momento, eu me senti à vontade para falar sobre isso. Eu estava numa emissora de TV e eu falei sobre a talassemia. E a partir daí que eu comecei a contar para todo mundo. E ao contar sobre a sua rotina, você inspira outras pessoas a doarem sangue e ajudarem vidas? Com certeza. Porque as pessoas descobrem, né? Nossa, ela recebe sangue sempre. Então isso acaba sensibilizando o outro. E acaba motivando a doação. Quando você realizou o seu vídeo recente, que viralizou dançando, recebendo sangue, você imaginou que ele faria tanto sucesso? Não, na verdade não. Eu gravei assim, bem brincando mesmo. E não imaginei. E você sente hoje que o seu papel na internet transforma vidas? Que ao contar a sua história, você ajuda outras pessoas também? Com certeza. Eu tenho muita consciência disso, porque hoje em dia, muitos pais de crianças com talassemia que foram diagnosticadas agora, né? Bebezinhos também, me procuram para compartilhar história, para conversar. Então eu vejo que eu sou uma rede de apoio para essas famílias. E para quem doa sangue também. As pessoas falam, nossa, eu reclamo tanto da vida e vejo você recebendo sangue e está sempre de bem. Então eu acho que eu acabo motivando todo mundo um pouquinho. E de onde vem esse bom humor todo? Não sei, a vida faz isso com a gente. Que bonito, bom demais te ouvir, viu? Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Com certeza você vai inspirar mais pessoas a buscarem informação sobre doação de sangue e para entenderem que uma doença crônica não define ninguém, que nós somos muito maiores do que uma condição. Muito obrigada. Exatamente, eu é que agradeço. Linda, né? É, que menina bonita. Por dentro e por fora. O Instagram da Val, para quem quiser conhecer mais sobre a rotina dela e esses vídeos inspiradores que ela faz, é Val Gursky com K, tá? Então Val Gursky com K, aí você pode conhecer mais sobre ela. E seguimos agora. Bom, Rê, essa história veio dos Estados Unidos. Por lá, um homem, ele foi diagnosticado com Alzheimer precoce. Então ele passou a perder a memória muito cedo. E sabe o que ele fez? Ele pediu pela segunda vez em casamento sua esposa. Ele enxergava na esposa uma pessoa querida que estava sempre ao lado dele, mas ele não a via mais como esposa. Ele não lembrava que eles eram casados. Até que um dado dia, ele olhou para ela, que estava lá sempre com ele, e falou, você não vai casar comigo não? Você está sempre comigo? Você é tão legal? Eu gosto de você. E ela disse sim. Aí os amigos organizaram uma festa mesmo de casamento para ele, como se fosse o primeiro casamento. Eles não pagaram nada nesse evento. Então organizaram uma festa para eles. E aí o casamento aconteceu. Ele não se lembra mais que ele se casou, mas ele segue lembrando que ela é a pessoa favorita dele. Meu Deus, que coisa linda. E ele foi diagnosticado com Alzheimer muito cedo, né? Então o Peter, que é esse senhor, tem apenas 56 anos e já está num estágio avançado da doença. Então a comunidade, não só a família, mas os amigos, sempre se unem para que ele tenha momentos para recordar e felizes, por mais que ele não vá guardá-los por muito tempo. E essa é a história então do Peter e da Lisa, que estão casados há 12 anos. O Peter não sabe, mas ele sabe que ela é a pessoa favorita dele e é isso que importa. Que coisa linda. Linda história de amor, né? Maravilhosa. Me dá um minutinho. Claro, Rê. Pronto, aqui é uma história para todo mundo, para quem tem e para quem não tem. Está tudo certo, não é? Com certeza, sem dúvida alguma. É o dia do amor. Dia do amor, vimos uma história de amor, né? Linda história de amor. E temos também a história de festa junina. Que também, né? Porque estamos na época, né? O mês bom. Eu adoro. Eu adoro. Domingo é dia de Santo Antônio. É, dia de Santo Antônio. E essa história, ela é boa dobrado. Porque ela é de festa junina e ela é de alta. A melhor palavra dos últimos tempos. Ela é história... Ela veio de Rio Grande do Norte, de Mossoró. Esse senhor, ele teve alta nessa segunda-feira. E ele pediu para que o hospital organizasse uma quadrilha. E ele foi atendido. Olha só. Olha. Olha, a quadrilha melhor que essa eu desconheço. E ele carrega na placa que após 10 dias de internação, ele recebeu alta. O nome dele é Wilson Rosado. E agora segue em casa se recuperando da Covid. Bem, graças a Deus. Que venha outros arraiais, né? E outras quadrilhas lindas como essa. Animado, né? Animadíssimo. A história que nós vamos ver agora é de superação. Ela veio da Venezuela. Por lá, a Adriane Hernandes. Ela é uma dançarina de salsa. E ela perdeu a perna dela há 5 anos em um acidente. E ela poderia, assim como vimos na história que começou o plantão, ter se acomodado, ter se chateado, né? Mais do que justo, mais não. Ela se reinventou e voltou a dançar. As imagens, elas são realmente impressionantes porque você percebe que a dança salva, né? Que a arte transforma, então o gingado dela continua, mesmo ela não tendo mais uma das pernas, devido a esse acidente que ela enfrentou. Eu achei que ela tivesse uma prótese, não. Não, não é só com uma perna. Imagina a força, Rê, pra conseguir dançar e gingar apenas com uma perna. Ela é mãe de duas crianças e ela ama dançar e ela faz isso. E agora ela tem compartilhado esse tipo de vídeo nas redes sociais pra inspirar também outras pessoas pro meio da sua deficiência. Outras pessoas que vivem em condições semelhantes de que tudo é possível, né? Que legal. Qual é o Instagram dela, Pam? Ela, eu não tenho aqui o Instagram dela, infelizmente. Eu vou pegar depois e compartilho nas nossas redes. Bem legal. O nome dela é Adriana Hernandes, mas depois eu encontro e passo pra vocês. Bom, seguimos agora, vamos para o Ártico. Essa história é linda. Por lá um cãozinho, Rê, ele fugiu de casa e ele ficou preso em uma geleira. Então esse cãozinho, a história é a seguinte, ele se chama Aica, de apenas um aninho, e fugiu de um pequeno vilarejo, né? Estamos falando do Ártico. Então ele fugiu da vila Miss Camina. E essa cachorrinha ficou presa na geleira. E aí, um grande navio a viu e decidiu montar toda uma operação pra salvar. Então marinheiros russos se uniram pra conseguir salvar essa cadelinha. Então foi todo um processo mesmo de ancorar pra conseguir fazer esse resgate em segurança, porque certamente ela não conseguiria voltar pra terra firme. Afinal, dá pra perceber quantas rachaduras, né? No local que ela tá. E ela foi resgatada com sucesso. Chegou em casa bem. Olha que coisa linda. Tendo novos amigos. Agora, como que eles avistaram, né? Porque na geleira ela é branca. Ela é branquinha, passeou na embarcação e voltou pra casa, passou 24 horas dormindo, a dona compartilhou, e depois ela voltou a se alimentar bem. Então ela segue bem. E que não fuja mais. Não é? Que história pra contar nesse primeiro aninho de vida. E tem mais gente aprontando no reino animal. Agora a história vem da China. Por lá, 15 elefantes estão vagando, literalmente isso, tá? Há um ano. Como assim? Esses elefantes, eles saíram de uma reserva, e aí ao invés deles capturarem os animais, eles passaram a monitorar o que os animais fazem. Então olhem essas imagens. É realmente um bando. São 15 elefantes, tem filhotinho, tem macho, tem fêmea. E eles já percorreram mais de 500 quilômetros. Pâmela. E eles são sempre acompanhados por drones, porque eles passam por partes urbanas. Eles vão onde eles querem. Gente, liberdade, olha. Eles têm escolta policial. Olha. E aí, enquanto eles passeiam, comem, dormem, eles são assistidos por milhões de pessoas online, porque eles passaram a documentar e transmitir essas imagens dos 15 elefantes que estão fazendo uma aventura épica. Ai, que coisa. Pela China. Não é maravilhoso isso? É claro que eles já causaram um pouco, tá? Então eu fiquei sabendo que eles já devoraram cargas de milho e abacaxi, eles já cruzaram ruas movimentadas de cidades grandes, e eles já obrigaram moradores a ficar dentro de casa, porque eles invadiram o vilarejo. Mas nós que invadimos o espaço deles, né? Então tá tudo certo. Aí a polícia acompanha, organiza essa atividade e eles seguem na caminhada. 15. 15 elefantes. Deve ser legal acompanhar. E tem filhote, então talvez em breve esse grupo aumente. Aumente. Deve ser legal acompanhar. Muito legal, né? Muito legal. Pamela Domingos, receita do baú, que só emociona a gente. Só emociona. Que gostoso que é esse quadro, né? Eu sou muito grata por fazê-lo. Cada história é inspiradora. Se virar no 5 também, o máximo. Os nossos chefes arrasando. O máximo. Do Beabá da Cozinha, temos episódios gravados, em breve vocês verão também. Jaqueline ficou brava com o Marcelo Faria. Tá muito legal. O Marcelo caprichou na caixa. O Marcelo caprichou, é. Foi um pouquinho complicada mesmo. Beabá também, tudo muito gostoso. E outras novidades que estamos aprontando também, matérias especiais. Testei pra você. Testei pra você. O de tirar manchas foi bem, 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 bem legal. Foi, você gostou? Foi, bem, bem, bem legal. Que bom, Rê. A gente tentando agradar o pessoal de casa, né? É, sempre isso. Nosso objetivo é esse. Fazer você aí se divertir, aprender, né? E estar com a gente. E quem quiser estar com você nas suas redes sociais? É só me seguir no arroba Pamela Domingues. Te espero por lá, vai ser um prazer. Arroba Pamela Domingues. Bom final de semana, bom dia dos namorados. Pra você também. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Por estar sempre aqui conosco e até semana que vem. Até semana que vem. Vai com Deus, minha querida. Vamos falar de saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto